Oi, Davi. Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os ouvintes. Conforme eu não sei ainda pouco, né, no decorrer do programa, que estaria presente, como ele está aqui. O Davi, ele é membro da dupla Davi e Gilmar. Olha o modão de fundo. Presta atenção, o coração de Gaboclo se alegra com isso aqui. Bom, Davi, é um prazer muito grande estar recebendo. Eu quero agradecer em primeiro lugar, né, a sua presença também, nosso amigo Luiz, aqui na... Luizinho da Cibela. Eu falo Luiz, ninguém sabe. Mas Luizinho da Cibela, esse é mais conhecido que nós. Bom, Davi, Davi e Gilmar, há quanto tempo no mercado da música? Então, nós começamos na década de 70, bem no comecinho de 70. Nós somos naturais daqui de Licínia, o Gilmar foi registrado em Boa Esperança e eu fui registrado aqui em Licínia. Nós nascemos ali no distrito do Buracão, que faz parte de Boa Esperança, mas como é mais próximo para ser registrado, eu sou cidadão de Licínia, então. Olha só, então, que bom. O nome de Licínia, então, está sendo distribuído por esse Brasilzão lá fora, levado aqui pela música sertaneja, Davi e Gilmar. Então, esse nome, conforme você disse, é nome de batismo, não é um pseudônimo. Nome de batismo e nome da dupla, realmente, né? Eu gostaria de ressaltar um abraço aqui do meu amigo Antônio Adão, no programa Casa de Caboclo, apresentado ontem. Antônio Adão ligou ao dia, eu não sei, eu tenho a impressão que eu conheço essa dupla, Davi e Gilmar. Se não me foge a memória, nós brincamos de carrinho de louva no tempo de infância. Confere isso, irmão. E eu tenho certeza que somos nós mesmos. Ai, ai, ai. Bom, Davi, eu tive o prazer já de conhecer quatro das músicas de vocês e essas letras. De onde é que saíram essas letras? Vocês compram as letras ou é da memória de vocês mesmos? Praticamente, 100% das nossas músicas são de nossa autoria. E eu sou compositor. Meu irmão é músico, formado até com a faculdade de música de Gilmar. E eu sou um músico prático, mas nós cantamos juntos há 40 anos. Talvez até mais de 40 anos, nós estamos cantando juntos. Então, nesses programas aí, Mazinho Quevedo, Viola Me Viola, Festival de Barretos de Aganhão, Festival de Barretos, nós já rodamos muito já por aí. Nós não somos uma dúvida de grande expressão nacional, mas na nossa região de András, nós somos muito conhecidos. Principalmente na região de São José do Rio Preto, de Barretos. Então, essa dúvida já tem um nome bem destacado lá já há um bom tempo. Davi e Gilmar, então, há 40 anos estão no mercado. 40 anos estão cantando juntos. Bom, agora no próximo sábado, dia 11, vai acontecer aqui em Licínia, o primeiro encontro artístico e cultura da família França. Vocês estarão por lá divulgando boa parte do trabalho de vocês. Essa ideia de reunir e buscar as origens, tanto que tem uma música que você já deve ter tocado aí, a música de tropeiro a violeiro, ela conta mais ou menos, ela resume a nossa história de como nós chegamos até hoje com essa vontade de cantar e mostrar o nosso trabalho artístico. Os nossos ancestrais vieram do Rio Grande do Sul, lá pelo final do século XVIII, talvez um pouquinho depois da guerra dos Farrapes, no Rio Grande do Sul. E os nossos bisavós eram tropeiros, né? O Antônio Messias, que é pai do Ninho da Serra, do Zé Messias. Então, essa veia musical, com certeza nós herdamos desse povo. Então, pode-se dizer que é uma mistura de mineiro com gaúcho, é isso? Exatamente, é um mineiro amelchado, né? É um gaúcho amenerado. Você falou muito bem dessa música, né? De tropeiro a violeiro. Vamos ouvir ela na íntegra, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa música? Bacana. Inclusive, o Luizinho da Sibela ontem falou, Valdir, essa música, ela fala um pouquinho de licínia, fala um pouquinho de cristais. Isso. É mais ou menos assim, presta atenção. Música Os profeiros de Cruzalda deixaram-se com suas famílias Quando escutavam rumores de um arrebol, o São Farroupilha No longo da nula banha, um provimento e a carabina O rastro da caravana nas terras de Santa Catarina Seria na carruagem, mulher prendada e de coragem Província do Paraná, abriu o caminho, lhes deu passagem Entraram num território que da nação é o mais progressivo São Paulo brigou pra trás, pois Minas Gerais era objetivo a banhar Na terra das alterosas chegaram com força e ousadia No braço e na ferramenta honraram o nome da dinastia Naquela porção de terra não tinha obra de engenharia Mas foi tendida no peito conhecimento e sabedoria O vale do Rio Grande sempre foi rico e abençoado Desde o tempo do garimpo toda a cultura fez resultar Desapropriaram pedras, logo seu leito foi represado As águas foram chegando, todo o varjão ficou alagado No lado norte do Rio entre Campo Bélio e o chão de cristais Formou-se grande família de aspirações e de ideais E introduziram costumes em seus fogueiros tradicionais Se hoje sou violeiro eu devo tudo aos meus ancestrais Que não quiseram a guerra vieram longe plantar a paz Se hoje sou violeiro eu devo tudo aos meus ancestrais Ai, ai, ai Muito bem, nós estivemos aqui com Davi e Gilmar de Tropeiro a Violeiro Conforme nós falamos em off agora há pouquinho sobre a história dessa música Davi, conta pra nós um pouquinho Por que surgiu essa música de Tropeiro a Violeiro Então, a minha mãe, que é filha do José Messias França Ela era uma pessoa que gostava muito de música também Então ela me contou da história Como é que o avô dela, que é o meu bisavô, vem parar aqui Então a história dele é um pouco assim As pessoas de hoje em dia não tem mais lembrança Os mais velhos passaram pra gente Então a função nossa é resgatar essas origens Pode parecer até uma loucura se montar uma festa como essa que nós pretendemos fazer Mas vocês nem imaginam como isso é bom Da pessoa resgatar as origens suas Porque a pessoa que não sabe de onde veio não sabe pra onde vai, não é verdade? Então surgiu na nossa cabeça, em relação a sua pergunta, a essa música Fazer uma música caipira, mineira Contando uma história que aconteceu no século XVIII Até nos dias de hoje Então se nós temos essa veia artística É devido a esse nosso ancestral Que foi um grande músico talvez Ele introduziu na região, naquela ocasião, até o Fandam Que é uma música característica do Rio Grande do Sul E ele fazia rodas de verso Porque o povo gaúcho tem a fama de fazer versos, fazer trovas, né? E ele era um trovador Então ele colocava todo mundo na roda e fazia um versinho pra cada um Os famosos versos improvisados, né? Exatamente Bom, e eu gostaria que você contasse pra nós um pouquinho Sobre uma música curva de estrada Até quero aproveitar com essa música Mandar um abração aqui pro Marquinho, né? Tá lá firme no pé do lei Tá lá camisa pregada no corpo Porque eu vou te contar Trabalhar com esse calor A consequência é essa Mas o prazer de ouvir a boa música sertaneja Pois ele está na estação certinha, né? Nos 1500 aqui da Rádio Aparecida do Sul Davi, essa música curva de estrada Já rendeu alguns títulos pra dupla Davi e Gilmar, não é? Ah, com certeza Então, nós sempre participamos no Festival de Barretos Já faz muito tempo E nós nunca fomos muito felizes no Festival de Barretos Porque ali no estado de São Paulo, no interiorzão Tem umas duplas de viola que são pesadas mesmo E até, vou usar um termo assim Existe uma panelinha lá entre eles, né? Mas aí eu falei pro meu irmão Nós temos que ganhar alguma coisa nesse festival aqui Então, vamos fazer uma letra pesada Uma letra que conta uma poesia E que é também uma toada que possa tocar os jurados E a música curva de estrada Ela vem bem a calhar Porque ela conta da nossa infância Aqui no Buracão Todo mundo sabe onde é o Buracão Perto da Cachoeira ali Então, nós nascemos ali E eu fiz essa poesia Falando daquela curva de estrada Onde passavam as primeiras conduções motorizadas No tempo que o Pedrão comprou o primeiro jipe dele Então, aquela ficou na nossa mente Na nossa memória, né? Aí eu resolvi fazer essa letra E o Buracão com muita facilidade Que eu tenho pra musicar uma poesia E saiu essa música E graças a Deus nós fomos felizes lá No ano de 2011 em Barretos E pela cor Que o pessoal não esquece até hoje Bom, então vamos entender um pouquinho Sobre essa música Nada mais do que ouvindo A curva de estrada Um forte abraço também Para os também parentes, né, Luizinho? Ezinho e Chiquinho Esses que são representantes de Elicine Que também levam a boa música sertaneja Para diferentes partes aqui da nossa região Dezesseis horas e vinte e dois Vamos curtir, então Curva de estrada Vamos oferecer essa música também? Pobra, com o maior Brasil Então, vou oferecer essa música também Para o pessoal que está me dando Uma força muito grande aí Que é o Antônio Carias Frascoli Lá de Cristais Professor Que tem me dado uma força muito grande Porque a ideia A iniciativa foi minha Mas Sem a ajuda desse pessoal aí Inclusive também a Madalena do Zico Que está aqui nos dando Essa grande força E também o nosso grande amigo aqui O Luiz da Cideli Que também está dando Uma força pessoal Entregando de mãos em mãos Os convites aí Curva de estrada Nas pequenas sentinelas Meu cenário de janela Eterna recordação Orteira aberta Passagem obrigatória Dos figurantes da história De um pedaço do sertão Orva fechada Que antecede uma ladeira E generosa corredeira Segue rumo ao ribeirão Fosse parada De andariros e ciganos Dos mascates levianos Errantes sem direção Curva de estrada Curva de estrada De barrancos corroídos O seu leito indefinido Marcou minha geração De pés descalços No cascário e na poeira E os cabacos de madeira No terreiro sem portão Por quantas vezes No seu solo foi gravado A pisadura do gado Rodeiras das conduções Feito borracha A lâmpada do vento Não deixava o releito Vestígios das impressões O senhor fala quando arrebenta Assim que já está no ponto Caralho O meu lado Então você tira o peito E o transporte Não é tio? Pergunta Curva de estrada Fim dos trilhos sinuosos Dos meninos furiosos Percebendo inovação Quando as primeiras Conduções motorizadas Estampavam na estrada Estampavam na estrada Novas marcas pelo chão Como uma peça De roteiro incoerente De plateia inocente Que jamais assimilou Quantas mudanças Tanta gente em retirada Mas a curva da estrada Do mesmo jeito ficou Foi uma história Escrita com caco de telha Nosso caso se assemelha Ao riacho que secou E a candeia Que sustentava o telhado Os morões enfileirados Nada disso ali restou Nem a porteira Que cantava ao meu ouvido Sol batente apodrecido Pude ao tempo soportar Curva de estrada Foi testemunha constante De uma era tão distante Que jamais há de voltar Curva de estrada Foi testemunha constante De uma era tão distante Que jamais há de voltar Que jamais há de voltar Pode ir arrumando aí atrás Pra... ...mendorir... 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 ...mendorir...